Olá, amigos do Atualidades do Direito, estamos aqui hoje com o professor Fauzi Hassan Choukri para falar a respeito da lei 12.403 de 2011. O professor Fauzi acabou de lançar um livro, Medidas Cautelares e Prisão Processual. O professor lançou pela editora GEM, Grupo Editorial Nacional. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse palpitante tema que está ecoando em todos os cantos do Brasil, tanto na área acadêmica quanto na área profissional. Professor Fauzi, muito bom recebê-lo aqui. Eu é que agradeço inicialmente a toda a estrutura do Atualidade do Direito, professor Luiz Flávio, professor Alice Bianchini. Agradeço a você, Ivan, pelo convite e a possibilidade de estar aqui pela primeira vez trocando ideias sobre como você já adiantou esse tema absolutamente fundamental para todos os operadores do direito na área penal. Perfeito, professor. Antes de iniciarmos pontualmente algumas questões, eu percebi aqui no livro do professor, diferente de alguns outros trabalhos relacionados ao tema, a preocupação em contextualizar essa reforma. É verdade, Ivan. Uma das grandes preocupações que eu tive quando estabeleci essa obra, a estrutura dessa obra, foi a de possibilitar ao leitor compreender um pouco o itinerário que foi seguido ao longo de vários anos sobre a reforma do tema prisão e liberdade, inclusive indo até antes dos trabalhos efetuados pela douta comissão da professora Ada Pellegrini Grinover, remontando em alguns aspectos que me pareceram essenciais até o projeto do início da década de 70, feito por Frederico Marx, que apresentava alguns aspectos muito interessantes e do ponto de vista histórico, nos ajudam a entender as evoluções e involuções do tema e talvez orientar o intérprete do ponto de vista da construção histórica do tema a como manejar determinadas situações. Então, por exemplo, uma das coisas que já no projeto Frederico Marx se afigurava como muito interessante e que talvez nós possamos pensar em termos de aprimoramento das ideias do processo penal é que o estabelecimento da prisão cautelar se dava numa audiência específica para isso. Não era um procedimento escrito, era, ao contrário, um procedimento dotado de toda oralidade na presença do juiz natural, com a presença obrigatória do acusador e acusado e a sua respectiva defesa técnica. E isto, falado no começo da década de 70, do século passado, antevia uma estrutura de processo acusatório que tem como consequência a oralidade como eixo fundamental, ou seja, o processo acusatório, ele funciona mediante um altíssimo grau de oralidade e esta experiência, por exemplo, pode nos ajudar a interpretar determinados dispositivos de lei. Porque quando a lei atual fala em decretação de prisão, nós não podemos excluir a possibilidade, inclusive por conta de textos internacionais que pactuamos, que esta determinação da prisão se dê em audiência específica para tal fim, assim como o modelo em vigor, do ponto de vista histórico, já contemplou em sugestões legislativas revisões periódicas dos mecanismos cautelares, algo que nós também precisamos incorporar no nosso cotidiano, esta lei nos dá parâmetros para isso, os pactos internacionais nos dão parâmetros para isso, e a interpretação histórica pode nos ajudar a construir uma realidade melhor nessa parte. Realmente, essa preocupação em marcar uma audiência para definir a situação, se é necessária a prisão ou não, parece que existe algo ampassando essa lei, falando que o juiz, fora os casos em que isso não seja possível, ele deve ouvir as partes. Exatamente, Ivan, você toca num aspecto fundamental. Isso, se você interpretar, inclusive, a partir de determinadas normas que entraram em vigor em outros pontos do processo penal em 2008, quando a lei fala em ouvir as partes, nós tendemos, pela inércia da nossa cultura inquisitiva, a interpretar o verbo ouvir como se fosse o verbo escrever. Abrir vista. É, abrir vista. Então, ouvir as partes significa abrir vistas. E nós não temos ainda uma solidez de modelo acusatório no nosso cotidiano que faça com que nós venhamos a interpretar este ouvir como, de fato, o verbo significa, em audiência específica para tal fim. Claro que aí, algumas vozes muito pertinentes dirão, bom, mas isso implicará num aumento físico de audiências, isto implicará num modelo maior de movimentação de atos processuais, isto implicará numa agenda mais longa. Trancamento da pauta. O trancamento da pauta, etc. Todos esses argumentos de caráter operacionais são muito sérios e precisam ser levados em conta. Afinal de contas, nós vivemos num país de realidades regionais e até mesmo entre locais restritos muito diferentes umas das outras. Há situações com maior estrutura, há situações com menor estrutura de funcionamento do Poder Judiciário e do Ministério Público e da Defensoria, onde elas existem. Agora, nós não podemos, pura e simplesmente, usar este argumento operacional como um fator de impedimento da evolução cultural do sistema. Quer dizer, se o problema é essa deficiência, então nós vamos trabalhar para resolver esta deficiência. Mas nós não podemos paralisar a evolução das ideias por conta de deficiências estruturais. Sem dúvida. Inclusive, se nós utilizássemos o argumento do Brasil não possui estrutura para isso, muitas das mudanças não teriam sido feitas ainda, como, por exemplo, a videoconferência, que não é uma realidade em muitos lugares. O processo digital, que está muito bem evoluído nos tribunais superiores, mas nas primeiras instâncias não. Então, ficaria sem uma norma programática, só que o Estado deve investir com algo obrigatório. Exatamente. Você toca em situações específicas do processo, a questão da videoconferência, que seria um mecanismo tecnológico o qual nós já não poderíamos ter aberto mão há década atrás. Nós estamos, na verdade, correndo atrás de um prejuízo tecnológico que hoje tem um custo operacional absolutamente factível de ser absorvido pelo Estado, inclusive por conta de todas as outras economias operacionais que ele faz. Mas há setores da administração pública que você simplesmente hoje não concebe mais conviver fora da tecnologia. Como, por exemplo, o sistema tributário. Hoje é inconcebível que alguém declare, aliás, isso até onde me parece ter chegado ao meu conhecimento, isso não é nem mais possível, você fazer declarações em vias físicas como regra. E você tem todas as outras faces da administração que atuam a tecnologia como indispensáveis. É mais do que tempo de nós, então, pararmos de imaginar o processo penal como impossível de evoluir por questões meramente estruturais. Isso me parece claro. Vamos aproveitar o gancho da tecnologia para ingressarmos nas medidas cautelares alternativas à prisão, em específico na questão da monitoração eletrônica. Tem um atão discutido pela sociedade. Os mais garantistas extremados chegam a ponto de dizer que isso invadiria a intimidade da pessoa, seria um Big Brother constante, todo mundo saberia onde aquela pessoa está. Em contraposição, nós temos presídios lotados com recrutamento do crime organizado, e em muitos casos não é adequado e nem necessário prender cautelarmente uma pessoa. Então, gostaria da sua opinião a respeito especificamente dessa monitoração eletrônica que está lá no 319. Muito bem. Essa é uma pergunta extremamente valiosa. Eu gostaria de decompor a resposta em algumas faces. Primeiro, me parece absolutamente inevitável que a tecnologia se incorpore ao processo. Nós estamos falando do processo penal, então falemos do processo penal. E esta tecnologia, ela deve se incorporar como forma de produção de atos, e isso para o processo de conhecimento, como forma de controle processual para as diversas esferas de tutela, conhecimento, cautelar, execução penal. E ela pode, a tecnologia, ser atuada como substitutivo a determinadas situações processuais, que até hoje nós só conseguimos imaginá-las como físicas. O grande problema que se coloca aí é que nenhuma destas faces pode, de fato, ser atuada fora de uma base de legalidade estrita e esta base de legalidade, de alguma maneira, conferir ofensas à dignidade da pessoa humana. Então, colocadas estas bases, eu acresço a isso o seguinte. No nosso ambiente cultural do processo penal, A maneira como nós enxergamos majoritariamente o processo penal. Com as demandas sociais, por mais segurança, que nós possuímos. E são demandas legítimas, porque nós temos, por vários fatores, um cenário de violência social extremamente acentuado. Ainda hoje, fisicamente, a Organização das Nações Unidas só faz publicar um estudo comparativo sobre as situações de homicídio no mundo. E no cenário da América do Sul, o Brasil aparece como o terceiro maior índice, apenas atrás de Venezuela e Colômbia. E lembrando-se que, particularmente, a Colômbia tem um cenário de instabilidade política extremamente acentuado. Então, o que isso acarreta para nós? Que, tendentemente, uma medida como o monitoramento eletrônico pode vir a ser aplicada fora daqueles parâmetros estritos de adequação e necessidade para responder a demandas sociais de segurança. Ou seja, em outras palavras, nós acabamos colocando sob vigilância eletrônica quem poderia cumprir um modelo processual cautelar menos agressivo. Essa é uma característica dessa lei. Essa lei, ela causa uma certa expansão do controle de corpos. E dentro dessa expansão, a vigilância eletrônica, ela, por causa desses fatores fora do processo, ela pode vir a ser atuada de uma maneira mais expansiva do que aquilo que seria necessário. Colocadas todas essas premissas, eu digo para você, Ivan, e para os nossos colegas que estão acompanhando aqui essa discussão, que, a priori, esse modelo não é um modelo ofensivo a uma estrutura garantista. A priori, ele pode, ao contrário, significar um mecanismo de não contaminação da pessoa submetida a esta medida com um sistema carcerário muito complicado. Um sistema carcerário com muito mais mazelas do que virtudes. E se quiser levar por esse aspecto, que cada vez mais me parece importante, há uma questão de custo aí, sim, que precisa ser observada. E nós precisamos perder, no meu modesto modo de ver as coisas, nós precisamos perder o pudor de entender que um sistema judicial, ele tem um custo, esse custo é arcado pela sociedade, e o que nós pudermos fazer para diminuir este custo sem ofender a dignidade da pessoa submetida à persecução, deve ser feito. Deve ser feito. Inclusive, o Estado, atuando dessa forma como um verdadeiro gestor, executivo, um administrador público, ele está vinculado diretamente ao princípio da eficiência do artigo 37 caput. Ele não pode dissociar a análise econômica das suas decisões. Sim, isso você toca muito bem num ponto que é uma leitura, vamos dizer assim, compreensiva do sistema jurídico. Nós não podemos imaginar que o processo penal, ele funcione fora dos seus relacionamentos intrínsecos de sistema com outras áreas do direito. E é lógico, nós temos uma base constitucional que impõe a eficiência à administração pública. Então, desde que não ofensiva a dignidade da pessoa humana, dentro daqueles parâmetros que nós conversávamos minutos atrás, a priori, eu não vejo qualquer problema no monitoramento eletrônico. E esta é uma temática debatida no direito comparado. Nós entramos muito tardiamente nessa discussão, para variar. Há experiências no direito comparado que remontam a quase 40 anos sobre este assunto. E, em alguma medida, o direito comparado vem acenando positivamente com esta mecânica alternativa. Perfeito. Agora, falando especificamente da lei, em primeiro lugar, a parte principiológica. A lei dá um recado de cara, no artigo 282, dizendo assim, prisão não é a regra, é preciso que o magistrado, no caso concreto, observe a adequação da medida cautelar e a necessidade da medida cautelar. E o Luiz Flávio Gomes utiliza a seguinte expressão, que isso transformou a prisão preventiva na extrema rácio da última rácio. Que nós temos a regra que a liberdade, a extrema rácio, seria a prisão preventiva. Só que, entre a liberdade e a prisão preventiva, nós temos um leque de medidas cautelares diversas da prisão. Então, é perfeita essa observação do professor Luiz, como sempre. E, de fato, é um anseio técnico. Quer dizer, a modificação deste ano vem ao encontro de uma grande aspiração, de larga parte dos operadores do direito no Brasil, para que nós, então, pudéssemos quebrar uma maléfica dicotomia que existia no sistema cautelar entre o extremo da prisão e o extremo de uma absoluta desvinculação substancial da pessoa submetida à acusação com o processo. Porque, ou, vulgarmente falando, ou nós colocávamos na cadeia, ou então esta pessoa ficava solta, basicamente, sem compromisso algum com o processo. Esta lei, de fato, ela cria, no direito brasileiro, estruturas que são identificáveis no direito comparado, vamos dizer assim, há pelo menos duas décadas. Basicamente, os países que reconstruíram as suas estruturas de processo penal, seja porque reformaram as suas constituições, seja porque... e reformaram estas constituições porque superaram regimes políticos autoritários, então, reconstruíram as suas constituições e, por tabela, reconstruíram os seus processos penais, ou porque estes países, também por conta deste movimento político, acabaram aderindo a textos internacionais que colocam estas medidas ditas alternativas como obrigatórias no cenário jurídico. Estes países, e nós poderíamos pensar largamente na América Latina como um todo, em determinados países da Europa, Itália, por exemplo, além de outros que já consolidavam essas possibilidades, o Brasil incorpora isso, tardiamente. Agora, incorpora isto, se de um ponto de vista acadêmico, esta era uma visão, digamos assim, consolidada em determinados nichos, sobretudo daqueles acadêmicos que sempre compreenderam o processo a partir da Constituição, há, ainda, uma larga parte de operadores do direito, que talvez, porque alheios a essa vinculação obrigatória entre processo e Constituição, ou, talvez, porque premidos pelas demandas sociais, muitas vezes, exacerbadas pela mídia, que, obviamente, faz o seu papel ao narrar, ao documentar, mas, às vezes, ao narrar e documentar, transformam determinadas situações em palcos para discursos absolutamente assombrosos. Então, muitos operadores acabam tendo dificuldade de entender esse arco de alternativas que, hoje, existe entre a prisão, que passa a ser, como bem exposto pelo professor Luiz, como uma extrema rácio, e um mecanismo de absolutamente desvinculação com o processo, que, basicamente, não existe mais hoje, se você fizer uma determinada interpretação desta lei. Perfeito. Agora, falando, já saímos da parte constitucional, principiológica, agora, para entrar em algumas questões mais pontuais dos artigos, uma das novidades que nós vislumbramos aqui nessa nova lei, que, antes, a lei dizia, quando possível, os presos definitivos serão separados dos presos cautelares. E agora ela vem e coloca que isso é uma obrigação do Estado. Essa é uma obrigação do Estado. Nós até poderíamos já extrair esta obrigação do modelo anterior, porém, agora, nós temos, além de uma leitura principiológica, nós temos uma leitura infraconstitucional explícita. E é claro que isto obriga que o Estado se aparelhe para tanto. E eu acredito que inúmeros desdobramentos podem surgir desta norma, desde uma possível vinculação a atitudes de improbidade administrativa pela omissão em providenciar-se as estruturas necessárias. Claro, nós não vamos imaginar que um governador possa ser alvo de hoje para amanhã de uma situação como essa, mas nós podemos imaginar que deve fazer parte da pauta de políticas públicas estabelecimentos carcerários específicos para esta finalidade. Assim como eu não vejo, diante desta nova regra, como os juízes possam afastar a sua incidência quando, num caso concreto, um preso temporário ou um preso preventivo vier a exigir que ele não seja confinado no mesmo lugar que outros presos. Enfim, nós voltamos nesse ponto a uma discussão histórica que já aconteceu em situações não semelhantes, mas vamos dizer assim, análogas, vamos colocar dessa maneira. Nós já tivemos essa discussão sobre estabelecimentos adequados quando falávamos da progressão de regime e a tal da discussão da progressão per saltum quando não havia suficientemente vagas no regime semiaberto. Esta foi uma discussão já havida. Nós temos um problema seríssimo de discussão sobre este mesmo tema, mas numa outra área do direito, que é a questão do confinamento do adolescente em frator durante o período em que ele está submetido a uma constrição cautelar da sua liberdade. Ou seja, nós temos parâmetros já que nós poderemos utilizar para interpretar da melhor maneira possível essa norma. Perfeito. Um outro ponto também que está criando alguma divergência na doutrina é se a prisão em flagrante, se ela tem natureza cautelar ou se ela não tem porque ela dura apenas aquele período em que a autoridade policial prende e em 24 horas ela manda isso para o juiz, o juiz abre vista para as partes e já tem que decidir sobre prender outras cautelares ou liberdade provisória. É verdade. Esse é um tema que não é novo também no direito brasileiro. E ele, embora tenha tido poucas vozes antes da Constituição de 88, ele já existia lá. Há um livro de um professor muito significativo na história das ideias do processo penal, que é o professor Romeu Pires de Campos Barros, que ao escrever sobre processo cautelar na década de 80 e antes disso, já acenava com estas dúvidas. Isso no direito brasileiro, ou seja, a discussão flagrante é cautelar ou é pré-cautela, acabava tendo como consequência prática um dado significativo. Muitas vezes se mantinha uma pessoa presa durante toda a persecução pelo título prisão e flagrante. O flagrante está formalmente em ordem. O flagrante está formalmente em ordem. E como nós não tínhamos mecanismos, e não verdadeiramente ainda não temos, na lei expresso, mecanismos revisores da pertinência da prisão, acabava-se, por inércia, caminhando todo o processo, a sentença condenatória, o acórdão, e nós íamos ver a que título esta pessoa estava presa. Muitas vezes ela estava presa por causa da prisão em flagrante, mas havia-se passado o processo sem que a natureza cautelar da prisão houvesse sido analisada. Isso já poderia ter tido um rumo diferenciado a partir de 1988. Bastasse a leitura adequada à Constituição para entender que, antes de uma sentença condenatória, ninguém pode estar preso, a não ser com os devidos fundamentos cautelares demonstrados. E nós enxergaríamos com muita clareza que os pressupostos da prisão em flagrante são um e os pressupostos da prisão cautelar são outros. E que dentro desta prisão cautelar, as então espécies de prisão cautelar existentes, quando a Constituição entrou em vigor, eram fundamentadas de maneira diversa. Por exemplo, o fundamento de uma prisão temporária não é o mesmo de uma prisão preventiva. Só que, exatamente por conta da imensa dificuldade da superação do modo de ser inquisitivo do processo penal brasileiro, esse tema nunca foi acolhido com toda a largueza possível, seja pelos tribunais, seja por parte significativa da doutrina. Poucas foram as vozes que, de uma maneira enfática, fizeram esta separação. Agora, do ponto de vista teórico e hoje legislativo, não me parece restar dúvida alguma que nós estamos diante do flagrante como uma pré-cautela que precisa efetivamente ser convalidada e de um modelo cautelar que tem as suas bases distintas, como sempre teve, da prisão em flagrante. O que me parece que carece de alguma melhor, e agora isso vai precisar ser feito por via interpretativa, de uma melhor operacionalização, é um dado de relevância prática que tem preocupado muitos de nós no Ministério Público, que é o seguinte, que é o seguinte, o juiz, ao tomar por base a prisão em flagrante, ele fará uma cognição específica sobre a necessidade da manutenção desta prisão com fundamentos cautelares ou a possibilidade de aplicar-se medidas de outra natureza, ditas alternativas. A grande questão que se coloca é quando esse juiz converte o flagrante em preventiva sem que o Ministério Público tenha se manifestado. Porque isto gera duas ordens de consequência prática muito, muito relevantes. Primeiro, este preso em flagrante pode vir a não ser denunciado. Segundo, esse determinar a prisão de caráter preventivo implica, se nós olharmos o resto da estrutura do código, implica num tempo menor para a finalização da investigação criminal e um tempo menor para o oferecimento da denúncia. por isso que no começo da nossa conversa eu toquei no assunto do projeto Frederico Marques da década de 70, 40, tantos anos atrás. Porque se há o acusador que no modelo acusatório cabem as postulações, inclusive em sede cautelar, se a este acusador numa audiência fosse dada a oportunidade de se manifestar e a defesa de contra manifestar-se, etc., nós teríamos um outro cenário. Mas aqui eu tenho estritamente uma determinação judicial dizendo não, vai ficar preso. Tá, vai ficar preso, mas espere, e o acusador disse o quê? E se o acusador ao tomar base do conhecimento daquela informação, pura e simplesmente disseram eu não vejo sequer fundamento para que esta investigação vá adiante. Claro, existe na lei hoje uma previsão de comunicação ao Ministério Público. Agora, uma coisa é você ter a previsão da comunicação a dizer senhor promotor, os autos do inquérito estão aqui. Como se faz muitas vezes hoje, evidentemente para a defensoria, os autos da prisão estão aqui. Outra coisa é você discutir os fundamentos cautelares num momento específico para isto. Eu faço uma leitura da lei nesse sentido. O juiz deve ouvir as partes antes de decidir e a interpretação que eu faço desse ponto é a seguinte, o 282 parágrafo segundo ele veda que o juiz decrete a prisão de ofício na fase investigatória. Perfeitamente. Então, eu acho que essa é uma preocupação que juiz, o processo não começou, você não é o titular da ação penal, nunca será, então, o senhor tem que aguardar a manifestação das partes para poder... Essa invocação que você faz, ela é muito oportuna, porque uma das grandes diferenças estruturais desse modelo foi o de ampliar as verdações aos poderes ex-oficio do juiz em decretação de prisão. Na estrutura anterior, nós tínhamos uma vedação apenas no caso da prisão temporária, que de uma maneira até muito significativa e raras vezes colocada com devido destaque, a prisão temporária nunca admitia a sua decretação de ofício. Hoje, esse modelo, pelo menos no que diz respeito à fase investigativa, foi ampliado, você tem razão. Nós não podemos ter a decretação de ofício. Agora, uma coisa que a lei cria, e eu até procuro dar algum destaque a isso no pequeno texto que eu produzi, é que, na verdade, nós temos uma tipologia de decisões criadas por esta lei que precisa ser atentada, inclusive, para que nós cheguemos a esta solução que você coloca do ponto de vista técnico. A lei fala em decretação, a lei fala em conversão, a lei fala em cumulação, e para cada uma destas situações, nós temos cenários específicos, cenários legais específicos. É verdade. Agora, esses temas são tão interessantes, nós poderíamos ficar horas só dando um com certeza. outro ponto importante é a questão do patamar de pena até quatro anos para permitir ou não a utilização de uma cautelar. Da prisão, da prisão preventiva. Na minha opinião, eu até entendo qual foi a proposta, um eventual regime aberto, pena restritiva de direito, fiança, a pena em si ela não levará a pessoa ao cárcere. Por isso esse limite. Mas, tecnicamente falando, uma análise puramente doutrinária de uma medida cautelar com adequação e necessidade, lendo a presunção de inocência em conjunto, você não pode vincular pena com necessidade. Essa, de fato, é uma tendência histórica que nós temos de fazer um indevido cruzamento entre os pressupostos de funcionamento do processo de conhecimento e as suas bases de atuação com os pressupostos de funcionamento e as bases de atuação de um processo cautelar. Esse tema que você coloca, mutatis mutandis, aparece, por exemplo, em outros cenários, onde, com base na culpabilidade do agente demonstrada no processo de conhecimento, se projetava esta culpabilidade para uma determinada medida cautelar, sobretudo na sentença condenatória recorrível. E aí, o que acontece é que esse cruzamento gera efeitos extremamente distorcidos. Então, foi necessário que, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal, ao longo de alguns anos, decantasse a compreensão, explicitasse a compreensão que os fundamentos que levam à censura penal no direito material, as bases probatórias que levam a isso, elas não podem ser automaticamente transplantadas para os fundamentos cautelares. Uma coisa precisa ser separada da outra. Mais dois pontos para nós discutirmos. Por favor, Lívia, por favor. Um deles é bem delicado, é a nova possibilidade de prisão preventiva por descumprimento das demais cautelares. A grande dúvida nessa questão é a seguinte, eu, magistrado, no momento dessa conversão, eu devo ou não observar o patamar de quatro anos? Sei, entendo. Até por conta, se eu for obrigado a observar, eu fico limitado a não poder ir ao extremo para fazer o réu cumprir a cautela. É verdade, Ivan. E aí, eu retomo a razão de ser do capítulo introdutório aqui do livro. Por quê? Porque, na verdade, o sistema proposto, ele, se for lido com, assim, a maneira, se for lido da maneira como construído desde a sua gênese, se for lido com os olhos estritamente voltados para esta lei, nós criamos aquilo que, na obra, eu trazendo uma linguagem à la Foucault, eu usei com a expressão de que há uma expansão de controle de corpos. Isso vai exatamente na contramão de determinadas leituras de que este seriam, nós teríamos conhecido a partir desta lei, uma restrição do sistema cautelar. Se nós abrirmos mão de determinadas leituras, nós vamos dizer o seguinte, hoje, eu posso ter a prisão decretada como extrema rácio, mesmo para casos em que, no modelo anterior, eu não poderia. eu não posso, e aí eu volto à questão da tipologia das decisões, eu não posso ter a prisão preventiva originariamente decretada para casos cuja pena mínima, ou cuja pena seja de quatro anos. Mas eu posso fazer a leitura de que esta seria, a prisão seria possível como sanção ao descumprimento. E aí nós criamos, então teríamos criado um modelo cautelar muito mais gravoso do que o regime anterior. muito mais gravoso, por quê? Porque mesmo, e veja até onde se pode chegar, se você quiser caminhar por esta interpretação, mesmo nas infrações penais de menor potencial ofensivo, as quais hoje, em tese, eu poderia, e alguns dizem desta maneira, eu poderia ter, claro, algum tipo de medida, não prisão, mas alternativa à prisão. E bastaria que esta medida fosse reiteradamente descumprida para que houvesse a decretação. Eu ainda estou pesquisando como é que a jurisprudência vai se comportar a respeito deste assunto. Inclusive, foi em relação a essa observação muito bem colocada sobre a possibilidade via hermenêutica desta lei ser mais gravosa que o sistema anterior, quando eu respondi isso para uma jornalista, ela falou, mas não é a lei da impunidade? É, aí, exatamente, se soma, né, somam-se aí alguns fatores. Primeiro, o fato de que a imprensa se deixa muito levar por determinados slogans, muitas vezes criados por elas mesmas, por as mídias, né, ou seja, para enaltecer ou para achincalhar em determinada situação. e, digamos assim, esse regime atual, ele é um regime que precisa ser doutrinariamente decantado ainda. Porque, nesse momento que nós estamos, há algumas situações que só o tempo equilibrará, à custa de muitas situações individuais e pessoais. Mas nós temos esse assunto que nós estamos lidando e que precisará ser decantado. a questão da limitação financeira da decretação da fiança. Você vai chegar na minha próxima pergunta. Então, fica a vontade. Exatamente. Essa é a grande discussão do momento. Existe limite para esse arbitramento da fiança? Porque a lei, o limite da lei é 109 milhões de reais. É verdade. Mas o limite, qual seria? Diz a lei, quem arbitra a fiança deve observar a capacidade econômica da pessoa, mas como fazer isso me perguntam os delegados, em 24 horas, porque o auto de prisão em flagrante já deve ir para o juiz, como que eu devo trabalhar a questão da capacidade econômica, como eu posso pesquisar isso, se eu arbitrar uma fiança num valor superior à capacidade da pessoa, sabendo que ela não pode cumprir, não é uma forma de prendê-la, já que ele vai descumprir, e cabe preventiva pelo descumprimento? Lógico, todas essas inquietações, elas poderiam ter feito parte do nosso cotidiano quando os limites de fiança foram alterados em 1989, inclusive a época vinculando o valor, assim, as gradações da fiança a uma determinada indexação, que no momento inicial da reforma de 89, eram as BTNs. Só que a fiança era um instituto morto. A fiança era um instituto que, sobretudo, depois da lei 9.099, havia perdido significativamente a sua operacionalidade. Então, nós não tivemos uma consolidação das experiências. E, hoje, quando a fiança de alguma maneira acaba sendo resgatada, nós nos deparamos com uma série de dificuldades operacionais para quantificá-la. Não são apenas dificuldades, eu diria, culturais de entendê-la, mas, como você coloca nesse diálogo que teve com delegados. E isto é uma grande verdade. Que grau de informação se pode obter numa unidade policial sobre a capacidade econômico-financeira de alguém para arbitrar uma fiança equilibrada. Pouquíssimo. Pouquíssimo grau operacional. Por isso, que, eu diria o seguinte, mais do que nunca, a solução haverá de ser dada pelo controle judicial. com um desgaste evidentemente grande para a pessoa submetida a esse regime, porque entre a fiança decretada e a revisão judicial do valor, nós teremos aí um lapso de tempo que será maior ou menor de acordo com a estrutura judiciária, de acordo com a capacidade de postulação, ou seja, se você tem um advogado contratado, se você está com um defensor público que tem uma bacia de casos idênticos e tenta dar conta deles na maior rapidez possível, mas há um limite físico para a atuação de todos nós. Mas me parece que mais do que possibilitar uma atuação precisa na polícia, caberá ao judiciário estabelecer determinados parâmetros para a atuação da fiança adequada. Por quê? Porque o judiciário, por exemplo, na revisão da fiança, ele sim, o magistrado pode acessar determinados sistemas fiscais, pode acessar determinados dados financeiros que... Isso é rápido, via Bacen, hoje você faz tudo isso. portanto, as faixas de fiança, elas haverão de ser trabalhadas por via judicial, como dos casos que eu tenho tido conhecimento, embora eu pessoalmente não lide com casos em que a fiança seja uma regra, mas acompanhando por força da vida acadêmica e tudo mais, a gente já tem algumas experiências de redução de fianças arbitradas em patamares nominalmente muito elevados. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo de uma pessoa submetida a uma persecução com a fiança decretada na casa de 10 milhões de reais e que caiu para metade disso, embora seja um valor nominalmente estromboso, significou uma adequação àquele caso concreto por via de controle judicial. Perfeito. Infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas eu queria agradecer, Fauzi, demais a sua presença. É que agradeço. Sempre o bate-papo vira aula, né? Que é isso. Então, novamente falando do seu livro, Medidas Cautelares e Prisão Processual, Comentários à Lei 12.403-2011. Foi um prazer recebê-lo, suas considerações finais e para nós encerrarmos. Bom, eu agradeço mais uma vez professor Luiz Flávio, professor Alícia, você, Ivan, pelo convite. E eu acredito que com relação a este tema específico, nós precisaremos de um esforço operacional, interpretativo, muito grande, para chegarmos rapidamente a um ponto de equilíbrio. Porque pela natureza do tema, cautelaridade do tema, nós não podemos demorar muito para estabelecermos determinados padrões de compreensão, sob risco de criarmos situações profundamente desiguais em pouco tempo em relação à pessoa submetida à persecução. Pessoalmente, acho que a lei traz avanços muito significativos, sobretudo se for lida com o olhar do processo acusatório à luz da Constituição, e algumas coisas que serão decantadas pela doutrina e pela jurisprudência, talvez possam vir no sentido de aperfeiçoá-la no futuro. Está ótimo, Fawzi, muito obrigado de novo. Encerramos aqui o nosso bate-papo, nosso debate, e esperamos que vocês tenham gostado e que possam extrair temas para pesquisa, para senso crítico e aprofundamento, porque como o professor Fawzi bem colocou, eles carecem de um detantamento doutrinário. É isso mesmo. Então, grande abraço a todos do Atualidades do Direito. Tchau, tchau. Muito bem.